Atenção todos os policiais militares praças do Brasil. Este vídeo é para vocês, inclusive, cobrar explicações. Vamos ao texto. O Projeto de Lei 4.363 institui a Lei Orgânica das Polícias, moderniza o Decreto 667 de 1969, um texto base produzido pelos coronéis, apresentado pelo então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. E só no dia 7 de dezembro de 2022, o deputado Capitão Augusto apresentou um substitutivo. O que é um substitutivo? O texto inicial foi modernizado, e os outros substitutivos que tiveram também, para chegar neste texto que nós temos aqui. Só que o mais grave é que tinha apensado, ou seja, anexado, a este Projeto de Lei, o Projeto de Lei 6440 de 2009, que institui a carreira única para os policiais, ou seja, você entra como soldado, chega a coronel. Não tem mais o ingresso como praça ou oficial. É um projeto de lei que acaba com a injustiça, porque um soldado para se tornar cabo, sargento, tem etapas. Ele pode seguir até chegar ao cargo de coronel. Muito justo. Visão completa da polícia. E o próprio coronel coloca isso no relatório dele. Na página 5 do relatório, ele diz assim, olha, O Projeto de Lei 6440 de 2009, apensado, tem como propósito instituir a carreira única, não encontrando consenso entre os atores que atuaram na apresentação de sugestões ao texto. Ou seja, ele diz que este Projeto de Lei não tem consenso. Como não tem consenso, no substitutivo não tem nada sobre isso. Agora eu vou mostrar para vocês o Projeto de Lei 6440 de 2009. Aqui está. Ele traz no artigo 1º do Projeto de Lei 6440, ele traz a hierarquia de soldado a coronel. E depois ele justifica ainda, dizendo da injustiça que é. Olha, em nossa caminhada, temos ouvido sobre a PEC 300, aí fala sobre o término das carreiras únicas, e o capitão Assunção, em 2009, teve a capacidade de apresentar a deputada federal pelo Espírito Santo. Então, o coronel poderia ter sido um soldado, ingressado como soldado, e chegar até esse posto dessa forma. Não vai mais pular todos os praças. Isso sim é uma valorização de fato, que o capitão Augusto não quis fazer, porque representa quem? O oficialato. Por isso, o Projeto de Lei 4363, que nós estávamos vendo, é um grande engoto. É um grande engano. E eu vou mostrar, explicando artigo por artigo, do Projeto de Lei, das leis orgânicas, das polícias militares, corpo de bombeiros militares, porque a grande valorização estava aqui. que ele não quis fazer. Pergunta para o capitão, por que ele não quis fazer isso? Lamentável, né? Na verdade, quem realmente quer valorizar, valoriza de soldado a coronel. Tenho certeza que muitos coronéis são a favor desta carreira única. Mas, infelizmente, o capitão Augusto não quis discutir isso. E você, Praça? O que pensa disso?